bom dia pessoal tudo bem bem vindos aí o nosso canal a nossa dica de hoje que na verdade não é bem dica eu vou mostrar pra vocês como que ficou um pé de abóbora que eu tenho aqui ele deu abóbora teve algumas aí que teve a broca e que atacou estragou mas tem uma ali que eu vi estava crescendo e ela ficou pendurada então o que eu fiz eu digo olha ela vai arrebentar o galho vai vai se perder porque está no alto ela não está escorada no chão uma lugar de apoio então vou fazer uma rede para ela descansar e para não arrebentar e o raminho dela vamos ver então como ficou esse esse meu suspensório aí para segurar esse meu pé de abóbora aí o pé não segurar abóbora na verdade né então tá aqui minhas abobreiras a folha tá grande se a folha tá grande é sinal que ela está bem nutrida é um bom sinal porém nós temos um pequeno problema que até mencionei já em outros vídeos que que tem construção ao lado da minha casa dos dois lados tem construção e alta ainda aqui é uma de dois andar e depois e depois eu tenho ainda um prédio ali do lado e isso atrapalha a entrada de sol tá atrapalha bastante no fundo eu tenho área verde graças a fazer no meio da cidade uma área verde assim é bom demais só que ao mesmo tempo existe essa dificuldade né de sol de sol é bom ter área verde mas é bom ter o sol porque as frutíferas no geral elas precisam no mínimo de seis horas de sol diária para frutificarem bem não que ela não vá frutificar se tiver um pouco menos ela vai mas para ter em abundância de frutas carregar bastante o sol é muito importante na fotossíntese da planta e tem plantas que são mais exigentes outras menos as frutíferas mínimo de seis horas diárias de sol tá então aqui meu pé de abóbora como a gente tava já vendo né hoje tá chovendo aqui então tô aqui na chuva vamos achar bichinha aqui onde que tá a abóbora que eu fiz uma rede para ela descansar olha aqui ó e onde que ela tá e vamos mais de longe para ter uma ideia olha só o pé de abóbora ele subiu subiu no uma figueira ó onde que o danado veio o danado veio aqui bem bem em cima de uma figueira aqui e o peso dela ela vai ser uma abóbora grande ele vai arrebentar se eu não suspender então eu amarrei aqui ó no próprio pé de fico e fiz uma caminha para danada ali ó tá bem descansada aí a bichinha então tá aí ó a minha dica é assim ó não não deixe em suspense não ele vai arrebentar se tá no chão tem o apoio do chão da terra e aqui não aqui eu tenho uma moranga que eu fiz a mesma coisa olha só fiz uma caminha também ela subiu nesse meu parreiral que na realidade é para ser de uva mas como eu plantei recentemente minhas videiras só vão ocupar esse espaço aqui o ano que vem então eu deixei crescer aqui pé de abóbora e pé de maracujá então tá ali ó a bichinha tô cuidando aí para não ser contaminada aí porque às vezes vem umas bloquinha aí que são terrível aí me acaba com minhas minhas fruteiras minhas fruteiras no caso as abóboras aqui que eu tô falando mas acaba com tudo ah deixa eu mostrar uma coisinha aqui aproveitar o ensejo como diz o outro ó quem planta tomate sabe do que eu tô falando quando aparecer esses pontinhos aqui ó tá vendo ó tá vendo que ele tá verde ó tá cheio de pontinhos isso é uma praga tá cheio de broca já dentro tá tudo contaminado só que já dançou isso aqui já não funciona mais então tem que lá no início da cultura já tem que começar aí com com tratamento aí só que ele as blocas acabam com tomateiro então lá no início da cultura você já já tem que aplicar o inseticida aí ou vai pelo método natural ou vai pelo método e aí de produtos existem mais de 30 produtos aí liberado aí para uso aí inseticidas é só pegar a recomendação de um eficiente aí com menos impacto ambiental de preferência pelo menos é o é o que eu prego né sei que comercialmente como eu já falei não é possível às vezes porque você imagina aí tem mais mil dois mil três mil cinco mil hectares uma plantação de soja de milho e de algodão se você não for agressivo aí você perde todo investimento e da prejuízo porque ao mesmo tempo que tem bastante a velocidade de propagação desse bicho aí também é proporcional ao tamanho do da área plantada é a mesma coisa você tem um rebanho aí tem tem uma vaca uma vaca pegou aí uma doença transmissível se ela passar vai passar para duas se você tem duas agora você imagina se você tem um rebanho aí com cem duzentas mil dez mil se você não faz for eficiente for rápido aí na ação a meu amigo temos tá lascado acaba com toda sua produtividade mas então tá muito obrigado aí por estarem aí mais uma vez conosco aí presentes aí no nosso canal aí curtindo aí compartilhando é muito bom a presença de vocês aí que Deus abençoe o dia semana o mês o ano de vocês tudo de melhor em suas vidas muito obrigado aí deixa os comentários aí tiver alguma dúvida pode comentar vamos trocar ideias aí vamos trocar ideias a gente está sempre aprendendo algo novo aí tá bom um abraço a todos valeu